O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, receba do Sagrado Coração de Jesus Misericordioso aquela graça que tanto você está necessitando para a sua vida como vemos no testemunho da nossa amiga Maria do Carmo Policante de Souza de Cariacica, Espírito Santo, que enviou este e-mail Agradeço pela graça recebida, pois em todas as consagrações que faço no programa eu pedia pela libertação do meu marido para que ele pudesse vencer a bebida e louvado seja Deus, hoje ele está liberto eu tenho a grande certeza que você também está sendo abençoado pelo nosso programa mande-nos o seu testemunho é muito fácil, mande através de carta Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850-970, Itapecerica da Serra, São Paulo ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito, em pedido de oração, você coloca testemunho estarei esperando este testemunho glorioso de Jesus meu nome é Padre Alberto Gambarini sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Santa Teresa de Jesus nos ensina em tempos de tristeza e de inquietação não abandones as boas obras de oração antes intensificas e verás com que prontidão o Senhor te sustentará peçamos esta graça ao Espírito Santo vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém A quem deveremos recorrer se a angústia chegar em nossa vida? A palavra angústia é traduzida em miúdos pelo dicionário como aflição demasiada no corpo, da mente ou do espírito tristeza, remorso ou desespero excessivo Quem já não passou por algo assim? É certo que todos nós temos momentos difíceis em nossas vidas e não é raro que fiquemos angustiados por alguma razão específica ou muitas vezes até sem sabermos o porquê de estarmos assim É uma situação estranha Como se o coração fosse explodir Nos sentimos sozinhos, abandonados, perdidos e nem sabemos direito o que pensar de qualquer situação que está à nossa frente Em alguns casos é difícil de enxergar até mesmo algo de esperança no futuro Certamente é uma situação que nos deixa confusos Não existe solução imediata É preciso buscar a segurança do único e verdadeiramente capaz de nos ajudar Deus Precisamos proclamar a vitória de Jesus sobre toda e qualquer situação de angústia Como fez o salmista Davi no salmo 85, versículo 7 Neste dia de angústia é para vós que eu clamo Porque vós me atendereis Somente nele, o Deus Todo-Poderoso, nós temos a vitória E se nós o buscamos com todo o nosso coração Ele vem em nosso socorro Ele enxuga as nossas lágrimas Ele renova as nossas forças E Ele nos capacita a enfrentar qualquer situação Por isso, meu querido e minha querida Não se deixe dominar pela angústia Mas agora, olhe para a divina misericórdia E você receberá auxílio certo No final deste programa, eu vou rezar na sua intenção E abençoar a água Fique comigo Este é o livro Mensagens Encontro com Cristo Um livro para inspirar e animar a sua vida E fortalecer a sua fé Nele você encontrará as mensagens que têm ajudado você Através do nosso programa Um livro para quem ama o programa Encontro com Cristo E deseja colher bençãos Adquira nas melhores livrarias perto de você Ou de segunda a sexta-feira Ligue para 0-11-4667-4353 Ou através do nosso site www.encontrocomcristo.org.br Mensagens Encontro com Cristo Escrito para você Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva Eu quero agradecer pela oportunidade de levar o Evangelho até você Tenho a certeza que as palavras do Salmo 125, versículo 3 O Senhor fez por nós grandes coisas Tem se tornado uma realidade em sua vida Com a ajuda do nosso programa Agradeço a você que tem nos ajudado a manter no ar o nosso programa Você tem colaborado para mudar vidas com a bênção de Deus Agora estamos precisando da ajuda de você Que ainda não colabora Faça a diferença Torne-se um colaborador nosso Você doa quanto puder E assim continuaremos Anunciando o amor de Deus Como se associar Telefonando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0-11-4667-4353 0-11-4667-4353 Para receber a minha carta com o boleto E doar em qualquer banco ou casas lotéricas Ou optar pelo débito automático Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em Faça a Sua Doação Posso contar com você? Abenção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Vamos formar uma grande corrente de fé Esta é a hora do milagre de Deus Para a sua vida Se possível Coloque a mão na parte enferma do seu corpo E oremos Jesus misericordioso Com as tuas mãos santas Toca em todos os doentes E concede a cura física, emocional, psíquica e espiritual Que o corpo de todos os que estão sendo colocados em oração Receba a benção da saúde Enxuga as lágrimas dos tristes E da coragem aos desanimados Para que renovem a sua fé em teu poder Amém E agora Entremos na capela Da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nós estamos na capela Da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a Deus Que abençoe a água Vamos entrar em oração Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu estendo as minhas mãos E eu peço Que esta água Possa receber a eficácia Para trazer a saúde do espírito Da alma e do corpo Para todos aqueles que estão enfermos Realiza estas maravilhas Agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Com fé Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria O livro Orações de cura e libertação Com mais de 130 mil exemplares vendidos Chega agora Com uma nova edição Revista e ampliada Além das orações normais Foram acrescentadas Orações contra os malefícios Súplicas contra os poderes das trevas Orações poderosas a São Miguel Orações de benção Estas orações levam você A experimentar o poder de Deus hoje Orações de cura e libertação Edição revista e ampliada Do padre Alberto Gambarini Que você adquire Nas melhores livrarias católicas Ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 De segunda a sexta-feira Ou em nossa loja virtual www.encontrocomcristo.org.br Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva Você acabou de assistir O programa Encontro com Cristo Com o padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra E Divina Misericórdia